Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula e nós vamos para a aula de número 202, mais uma aula de matemática e ciências da natureza e nós vamos falar hoje sobre simetria, né? É um conteúdo que parece assim, né, que é um nome difícil, ou pra não ser o que é isso, né? Mas é um conteúdo que está presente em nossa vida e vocês vão perceber, né? Vai ser preciso, na verdade, que vocês observem aí a volta de vocês, daqui a pouco eu vou falar, vou dar os comandos e você vai precisar observar aí o que está à sua volta, tá joia? Então, a prova já pede aí que você peça ajuda a mamãe ou papai aí para pegar um papel, né? Folhas de ofício ou folha de caderno, né? Também vai precisar de tinta, né? Então, se você puder pegar logo a tinta aí e tesoura também, tá joia? Então, a gente vai fazer agora dois momentos de atividade prática para você observar a simetria, né? Como é a simetria, o que que acontece, tá certo? Então, eu achei esse quadro aí lindíssimo, ó, que mostra um pouco do que é a simetria, né? Então, a gente observa, ó, olha só o desenho, as características, as cores, né? As formas geométricas que estão aí presentes nesse quadro, né? Então, aqui, por exemplo, tem esses círculos azuis, né? Tem dois aqui em cima, dois embaixo. A gente vê aqui também essa partezinha aqui cortadinhas, né? São iguais. A gente vê aqui essa parte amarela, ó, são iguais em todos os lados, né? Então, tem essa parte amarela aqui, tem desse lado. Deixa eu ativar minha canetinha aqui para mostrar para vocês. Então, aqui, ó, a parte amarela que a Pró está falando. Tem aqui e aqui. Esse círculo aqui, como se tivesse algo em cima desse círculo, né? Vermelho. Então, tem aqui, aqui, aqui desse lado, né? Aqui parece uma folha, né? Então, tem aqui dois dois desse lado, dois desse, desse e desse. O que mais que tem parecido, né? Tem essa pontazinha aqui, ó, esse. Como se fosse um triângulo, né? Aqui desse lado também. Os lilászinhos aqui, ó, também se repetem, né? Percebem como vai se repetindo os detalhes desse quadro? O que é que isso tem a ver com simetria? Vai pensando aí. Olha só esse lado, como parece com esse, né? E essa parte daqui de baixo, como parece com a parte lá de cima. Olha só, vai observando. Então, a Pró, né? Como eu pedi para vocês, a gente vai agora fazer, né? Vai precisar da folha de papel, né? O caderno, o ofício e também tinta, né? Se você puder ter aí, folha de papel, o ofício é melhor, porque ela é mais durinha do que a folha de caderno, né? A folha de caderno é mais fininha. Então, se for possível, você usa a folha de ofício. Se não for possível, você usa o que tem aí, a folha de caderno mesmo, que também dá certo, tá bom? E tinta. Tinta das cores que você tiver, das cores que você preferir. A Pró aqui vai usar uma cor só, que já vai dar para vocês observarem, mas aí se você tiver mais de uma cor, não tem problema, tá certo? Quanto mais, melhor. Certo? Vamos lá? Então, aqui é a Pró tá com as folhas de ofício e com a tinta, tá certo? O que é que a gente vai fazer? Você vai pegar uma folha, deixa eu colocar as outras aqui do ladinho, e você vai distribuir pinguinhos, né? Ou manchas de tinta ao longo da folha de papel ofício. Antes de você colocar a tinta, divida aí a folha ao meio, né? Encontra o meio da folha aí, direitinho. Lembra quando a gente faz a aula de dobradura? Né? Então, ó. Esse é o meio da folha. Você não vai espalhar a tinta na folha toda, tá bom? Então, ó o meio da folha, onde é que tá? Entra? O meio da folha. Então, a gente vai... Eu vou distribuir a tinta desse lado aqui, apenas, tá bom? Ó. Então, vou colocar aqui. Vou colocar como se fosse o número cinco do dado, ó. Cinco bolinhas. Pronto. Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco. E aí, o que a gente faz? A gente vai fechar a folha. Isso mesmo. Pra Yane, vai fechar? Vai. Fecha a sua folha aí de papel ofício. Pronto. Fechou? Aí agora você vai espalhar com sua mão. Você vai fazer do jeito que você preferir aí. Então, vai fazer assim. Você vai espalhar a sua tinta. Vai passando o dedo pra espalhar a tinta. Tá jóia? Prontinho. E aí, agora o que a gente faz? A gente vai abrir a folha. A gente vê como é que ficou. O que é que aconteceu? A gente passou a tinta apenas desse lado, não foi? Mas o outro lado, o que foi que aconteceu? A gente conseguiu obter a mesma coisa. Então, desse lado, ó. Nesse lado, a gente tem essa forma aqui, né? Essa mancha que ficou igualzinho a esse lado. Essa daqui do meio, ó. Como ficou igual do lado de cá. Essa aqui da ponta, ó. Como ficou igualzinho. Estão vendo? Essas daqui também da ponta, iguaizinhas. E essas duas aqui, ó. Iguais também. Tá vendo? Então, o que aconteceu? É isso. O que a gente fez aqui foi encontrar, ó. O eixo de simetria, que é a divisão que a gente fez, né? E aí, quando a Pró uniu as duas folhas, a gente conseguiu obter a mesma pintura do outro lado, né? A gente conseguiu ter uma pintura simétrica, igual dos dois lados. Bora fazer outro, pra gente ver de novo. Olha só, vou deixar esse aqui secando. E vamos fazer outro. A Pró vai fazer agora. Vou tentar fazer outra, uma imagem agora. A gente encontra o eixo de simetria, ó, que é o meio, tá certo? Da nossa pintura. E vou fazer aqui agora, deixa eu ver... Vou tentar fazer um traçado aqui. Será que eu consigo? Tentar. Consegui. Tentei fazer um coração, né? E a gente vai fechar. Será que vai ficar igual aqui do outro lado? Vamos ver. E aí, fecha de uma vez só, tá? Porque senão... Manchou aqui, vazou. Pronto. Vou abrir agora a nossa pintura. Será que continuou um coração? Deformou todinho, não foi? Mas o que aconteceu? Ó, os dois lados ficaram iguais. O que tem de um lado, tem do outro. Nós conseguimos a simetria dos dois lados. Olha só. Se eu fechar aqui de novo, vai dar uma diferença. Eu não vou conseguir mais encontrar, porque a tinta vai se misturar. Pode espalhar na outra ponta, tá bom? Conseguiram fazer aí? Aí você pode fazer vários formatos, usar várias cores, né? Enquanto você coloca aqui, pinga cores diferentes, fica com um efeito bem legal também. Tá joia? Então vamos lá. A gente vai continuar conversando agora sobre a simetria, tá bom? Então nós fizemos nosso experimento, né? Utilizando a tinta, pra gente observar na prática, né? Essa simetria aí que acontece. Quando a gente coloca a tinta em uma parte da folha e aí quando a gente aperta, é como se a gente cara embaixo do outro lado e fica igual, né? Então, olha só, eu trouxe aqui outros modelos, ó, com mais de uma tinta, pra você ver como fica um efeito bacana, ó. E percebam como de um lado, ó, o eixo de simetria, esse nome é importante vocês lembrarem. Que é essa linha aqui que divide um lado do outro. Olha só como são iguais, ó, todos os detalhes do desenho, de um lado e do outro. Olha só que legal o efeito, né, que a gente consegue obter. Então, uma imagem, né, possui simetria quando a linha que divide essa imagem, a gente consegue ver, né, perfeitamente o outro lado. Como assim, Praiane? Então a Pró trouxe essa borboleta aqui pra vocês, né? Então tem essa borboleta aqui. Como será que é essa borboleta do outro lado? Será que ela vai ter, além de, ao invés de ter essas duas partes aqui da asa, ela vai ter uma asa com quatro partes? O que é que vocês acham? Será que ao invés de ter essa anteninha aqui, ela vai ter duas anteninhas? Não, né? Do outro lado da borboleta, a gente vai ver a mesma coisa desse lado. Então um lado vai ser idêntico ao outro, né? Todos os lados vão ser iguais, né? Então esse aqui, ó, é o eixo de simetria da borboleta. O outro lado dela vai ser igual a esse lado. Como o nosso desenho, né? Como a gente fez lá a pintura, na verdade. Então um lado era idêntico ao outro. E essa borboleta é a mesma coisa, tá bom? Aí a pró trouxe algumas imagens aqui pra gente tentar ver se a gente consegue observar aqui o eixo de simetria delas, né? A simetria que há entre os lados. Então essa pipa aqui, ela já ajuda a gente, olha só, porque ela já tem aqui algumas divisões, né? Então percebam, será que o eixo dessa pipa é aqui nessa direção? O que é que vocês acham? Esse lado aqui de baixo da pipa é igual ao lado de cima dela? Não é, né? Mas ela tem um lado que é igual ao outro? Olha só, se eu dividir aqui ao meio, esse lado aqui vai ser igual ao lado de cá, né? O lado direito vai ser igual ao lado esquerdo. Então o eixo de simetria da pipa é essa linha aqui, ó. Esse lado, olha só, o olho, a boca e esse desenho aqui, ó, é igual ao outro lado. Tá joia? E a gente vê aqui também na rabiola dela, ó, os triângulos de um lado é igual ao triângulo do outro lado. Tá joia? Outro desenho que a pró trouxe. Será, né? Observa aí esse caminhão. Tenta ver se a gente consegue encontrar aí o eixo de simetria, né? Onde é que a gente pode dividir esse caminhão aí e ter, nessa imagem aí, né? E ter um lado igual ao outro. Será que é possível? Não, né? Olha só, se eu dividir o caminhão aqui, esse lado daqui de cima da carroceria vai ser diferente aqui da parte das rodas, né? E se eu partir aqui ao meio, olha só, de um lado vai ficar a cabine, né? E do outro lado vai ficar a carroceria. Então, o caminhão é um tipo de imagem que não tem simetria. A gente vai dividir aqui nessa imagem e não vai encontrar um lado que é igual ao outro, né? Aí, se a gente pegasse a imagem de frente, talvez a gente conseguiria. Se o caminhão tivesse de frente, a gente conseguiria ver o eixo de simetria, né? Que a gente dividiria, né? A cabine do caminhão e ia ficar a cabine, a roda de um lado e do outro lado o restante da cabine. Mas daqui nessa imagem a gente não consegue ver a simetria, né? Um lado não fica igual ao outro, certo? E aqui o morcego. Será que a gente consegue ver a simetria aí nesse morcego? O que é que vocês acham? Tentem aí encontrar. Será que tem um lugar? Se a gente dividir aí, a gente vai ver que um lado é igual ao outro? Será que se eu passar aqui uma linha, ó, nesse morcego aqui, a parte de cima vai estar igual à parte de baixo? Não, né? Mas se eu aqui passar uma linha no meio desse morcego, o que é que vai acontecer? O lado direito vai estar igual ao lado esquerdo, ó, igualzinho. Aqui no meio, ó, um olho para um lado, uma orelha para um lado, uma asa para um lado. Do outro lado é a mesma coisa. Uma orelha, um olho e uma asa. Então esse aqui, ó, é o eixo de simetria do morcego, desse morcego aí. E aqui essa balança, ela tem eixos de simetria? Será que se eu dividir aqui, ó, essa balança aqui ao meio, é aqui o eixo de simetria dela? Não, né? Se eu passar uma linha aqui, ó, eu não vou ter o mesmo, o que eu tenho em cima eu não vou ter embaixo. É diferente. Mas aqui, ó, nesse meio aqui, ó, nessa parte da balança. Se eu partir aí, se eu dividir ao meio, de um lado eu vou ter um prato da balança e do outro eu vou ter outro prato da balança. Tá joia? E a bicicleta, será que a bicicleta tem simetria? O que é que vocês acham? Tem duas rodas. Mas será que é simétrico? Não, né? Nesse lá, aqui, ó, eu posso dividir aqui ao meio, que na parte de cima vai ter uma parte da imagem, na parte de baixo vai ser outra, a parte é diferente. E aqui, ó, na vertical, se eu fizer uma linha na vertical, de um lado vai estar uns detalhes da bicicleta e do outro vão ter outros detalhes. Então a bicicleta também, essa aqui, ó, também não é um desenho simétrico. E o barco, o que é que vocês acham? Será que eu consigo dividir o barco e ter duas imagens iguais? Não consigo, né? Ó, eu posso dividir aqui, que vai ser diferente, ao meio, que também vai ser diferente. Então são exemplos de figuras não simétricas. E aí a Pró trouxe um jogo para a gente ver, né, observar outros exemplos de simetria ou não. Ela vai compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Esse objeto, né, uma bola, ela é simétrica ou não? E aí você lembra daquela dica que a Pró deu, né? Se você dividir a bola ao meio, os dois lados vão ficar iguais? Ao meio pode ser, ó, na vertical ou na horizontal, tá certo? Sim, né? A bola é um objeto simétrico. Se eu dividir ela aqui ao meio, ó, ela vai ter de um lado, um lado vai ser igual ao outro. Se eu dividir aqui ao meio, na horizontal, o lado de cima vai ser igual ao lado de baixo. Um tênis é simétrico. A gente consegue aqui, ó, encontrar um lado. Se eu dividir aqui ao meio, eu vou encontrar um lado com o outro. Nessa imagem aí, não, né? Ó, não é simétrico, tá certo? Um cubo. Será que um cubo é simétrico? Se eu partir ao meio, eu vou encontrar, né? Se eu dividir aqui uma linha, ó, vai ser igual? Um lado vai ser igual ao outro? Sim! E essa garrafa? O que é que vocês acham? Nessa posição que ela tá, né? Ó, se eu dividir aqui a garrafa ao meio, ela vai... Um lado vai estar igual ao outro. Muito bem! Bonita a garrafa, né? E a borboleta, né? Que foi o exemplo que eu dei pra vocês lá, no início da atividade, né? Do slide. Ela é simétrica? Será que se eu dividir aqui ao meio, ó, a parte de cima da borboleta vai ser igual à parte de baixo? Não, né? E aqui, se eu dividir na vertical, ó, esse par de asas aqui vai ser igual ao de carro, né? Então, sim, a borboleta é um animal simétrico. E o carro? E aí, é sim ou não, né? Se a gente dividir aqui, ele é simétrico, né? Essa parte fica igual de lá. Igual como a Pró falou do caminhão, até o tênis também. Se você colocar ele de frente, a gente vai ver ali, vai encontrar o eixo de simetria. Mas de lado, né? A gente não consegue ver esse eixo. Então, ó, nessa posição aí do carro, ele é simétrico. Se a gente colocar o carro de lado, ele não vai ser. Esse guarda-chuva, o que é que vocês acham? É simétrico ou não? O Pró é, ó, se a gente dividir aqui, não vai ser, né? Na horizontal, não vai ser. Mas na vertical, vai ser. Será? Aí você tem que observar todas as características do objeto, né? Então, vejam que até aqui embaixo, ó, ele seria simétrico. Mas tem essa parte aqui do cabo que não torna esse desenho simétrico, né? Olha só, tem essa parte aqui que do outro lado não tem, né? Então, ele não é um objeto simétrico. E a pirâmide, será que é? O que é que vocês acham? A gente aqui, ó, conseguiria dividir ao meio aqui na horizontal. Ela é simétrica? Não, né? E na vertical, ó, nessa linha aqui em pé. Será que ela é simétrica? Sim, ela é simétrica. A gente pode dividir aqui a pirâmide nesse sentido e ela ser simétrica. E o cachorro, esse animal aí? Nesse desenho. Se eu dividir aqui ao meio, né? Na horizontal, não vai ser. E nessa foto aí, na vertical, também não vai ser, né? Uma parte vai ter o rabo e a parte da frente. Não é. Mas se esse cachorro estivesse de frente, como a proiane está aqui para vocês, ó. Percebam que a proiane, ó, nós, seres humanos, somos simétricos, né? A gente tem um eixo de simetria, que é essa parte aqui, ó. A gente tem até, né, dois olhos. A gente tem aqui o nariz, que se divide em dois, né? Temos duas orelhas, né? A parte da boca. De um lado, a gente teria uma parte da boca, do outro. A outra parte, um braço, ó. Dois braços, no caso, um de um lado, um de um outro. As pernas também. Então, o ser humano, né, visto de frente, ele é simétrico. O cachorro, os animais, né, geralmente, também, né? Então, se esse cachorro estivesse de frente para a gente, a gente ia ver o eixo de simetria dele, né? Que seria o meio. E aí, a gente conseguiria dividi-lo também. Mas, nessa foto, ele não tem esse eixo de simetria, né? Se a gente dividir na horizontal ou na vertical, vai ficar uma parte diferente da outra. Um lado diferente do outro. Então, ele não é simétrico. E essa casa? É simétrica ou não? E aí? Se a gente dividir uma parte, vai estar igual à outra? Não, né? Olha só. A gente não consegue encontrar um eixo, né, em que a gente consiga dividir e ficar igualmente. E o celular? Será que esse celular aí é simétrico? Se eu dividir aqui, ó. É, pró. O formato vai estar igual. Mas os detalhes não vai estar, né? Então, de um lado tem o botão aqui de ligar, desligar. Tem a câmera. Então, se eu traçar aqui, ó, um eixo de simetria, um lado vai estar diferente do outro. Se eu traçar aqui na horizontal, ó, deitadinho, em cima vai ter câmera, embaixo não vai ter câmera. Então, o celular não é simétrico também. Tá joia? Observem aí, na casa de vocês, mais objetos, né, que tenham eixos de simetria, né? E a gente vai, observem aí quais são outros objetos na nossa casa que têm esses eixos de simetria, né? Então, por exemplo, a gente viu, né, a borboleta, nós vimos aí os animais, nós seres humanos, né? Nós temos eixos de simetria. E tem vários tipos de simetria, não tem só um, como a Pró falou, né? Que é ou quando a gente observa na vertical ou na horizontal. Às vezes acontece de um objeto, de um animal, de algum elemento da natureza ter mais de um eixo de simetria. Então, a gente consegue dividir esse objeto, tanto na horizontal e quanto tanto na vertical, e ele vai ter o mesmo, a gente vai conseguir obter eixos iguais, tá bom? Imagina aí, se você pegar, por exemplo, um quadrado, né? Então, se você dividir um quadrado em quatro, os quatro lados dele vão ser iguais. Então, um quadrado tem dois eixos aí de simetria, né? E aquela primeira imagem que a Pró mostrou pra vocês? Deixa eu voltar lá. Aquele primeiro quadro, que eu achei tão lindo ele. Deixa eu botar lá, peraí. Vou botar do início, né? Porque é tão chato a Pró ficar passando slide de pouquinho em pouquinho pra vocês. Pronto. Vou botar lá no início do slide, que aí eu vou mostrar pra vocês aquela tela, né? Que a Pró achou bem bonita e compartilhou no início da aula. Aqui, ó, ela tem esse eixo de simetria, que é do meio. Ó, a gente pode dividir esse quadro no meio. É como se a gente tivesse fechado, como a experiência que a gente fez com a tinta, né? E aqui também, na horizontal, a gente consegue observar que o que tem em cima tem embaixo, né? O que tem de um lado tem do outro, né? Então, é um quadro que apresenta muitos aí eixos de simetria, né? Então, a gente vê aqui, ó, que no próprio quadro tem elementos que são simétricos, né? Que são um lado igual ao outro, né? Aí, a Pró agora vai fazer com vocês mais uma experiência, tá bom? E aí, agora você vai precisar da folha de ofício e da tesoura, tá joia? Então, vamos lá, né? Nós vamos agora, a Pró vai mostrar pra vocês, né? Como vocês podem se divertir utilizando o conceito, né, de simetria. Então, quando eu era criança, eu gostava muito de fazer essa brincadeira, né? Então, você pega uma folha de papel e aí, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai... Você pode fazer, ó, encontrar o meio, né? O eixo de simetria, dividir ao meio certinho a sua folha de papel. Prontinho. E a gente vai desenhar um coração, né? Só que você não vai desenhar o coração desse jeito aqui, não, ó. Você não vai fazer o coração assim, não. A gente vai fazer de outro jeito. Olha só. Aqui tá o meio, tá vendo, da folha? O meio da folha é esse aqui. Então, aqui em cima, ó, na parte do meio, a gente vai fazer como se fosse uma letra C. Ó. Vem até aqui embaixo. Viu? E aí, agora você vai cortar nessa linha. Qual será a imagem, né? A Pró já deu a dica aí, a pista, né? Do que é que a Pró, qual é o formato que vai aparecer. Mas olha só. Então, a gente abre, ó, o coração. Que é um exemplo, né? De uma figura simétrica, né? Então, esse lado do coração é igual a esse. Olha só. Bastou eu desenhar um lado dele na folha dobrada, né? Pra gente conseguir formar a figura inteira, certo? Olha só. Aí você pode testar. Aí fica um coração perfeito, né? Um lado igual ao outro, né? Às vezes, quando a gente faz na mão assim, né? Desenhando como a Pró tinha feito antes, aqui, ó. Aqui, ó. Ele pode ficar um lado diferente do outro. E aí você pode fazer vários corações, né? A Pró já gostava, quando era criança, de fazer isso. Você pode fazer corações de diversos tamanhos. Olha só. Pronto, vou fazer. Aí, aqui embaixo, você pode fazer também, ó. Vazadinho. Coração. Estou vazada. Aí, se você quiser fazer cartões, pra dar de presente pra alguém, olha só que dia, que é bacana. Ficou riscado o coração, ó. Tá vendo? Aí a Pró vai fazer, vai riscar aqui o eixo de simetria pra você vê-la. Que a Pró tinha mostrado lá no slide. Mas aqui, ó. Viu que a gente, quando a gente dividiu a folha ao meio? Então, esse aqui, ó. É o eixo de simetria, que é o que divide, né? As partes ao meio, a figura, e a gente vai obter as duas partes iguais. Tá vendo? E é todo igual. Agora, será que aqui, ao meio, ó, se eu dividir o coração, vou dividir aqui pra vocês verem. Vou dividir aqui no meio. Ficou? Eu consegui um eixo de simetria? Aqui em cima e aqui embaixo? Não, né? Porque essa parte de cima do coração é diferente dessa parte de baixo. Perceberam? Esse lado é igual a esse. Mas aqui, a parte de cima, o lado de cima é diferente do lado de baixo. Certo? Vamos fazer outra experiência. Esse aqui é pra eu gostava também de fazer quando era criança. É só a gente dobra o papel. A gente vai fazer tipo uma sanfona. Esse aqui, na verdade, não é tanto pra vocês verem, né? O eixo de simetria. É só pra vocês verem como a gente consegue, né? Usando esse conceito de simetria de um lado ser igual ao outro. Como a gente consegue fazer... Deixa eu dividir a folha aqui ao meio. Então, aqui, ó. Como é que a gente faz? Eu fazia um bonequinho. Ixi, ficou feio o meu boneco. Jesus! Não ficou bonitinho, não. A prova vai tentar ajustar ele aqui na hora do corte. Aí a gente vai cortando, ó. O bonequinho. E quando a Pró tá aqui gravando, a Pró fica toda nervosa. Porque tem que olhar tanta coisa. Aí a Pró, às vezes, acaba se atrapalhando aqui. Pronto. Eita, eu cortei a parte que não era... Ah, não. Não cortei, não. Olha só. Então, aqui o desenho, né? É um desenho que se repete, né? Não é... A gente não vê aqui o conceito de simetria, mas se eu dividir o boneco ao meio, ó. Se eu dividir esse boneco ao meio, eu vou ter o eixo de simetria formado, né? Acaba que aqui, ó. Essa união dos dois aqui é que seria esse eixo, né? O que torna os dois simétricos, ó. Tão vendo? Aí ficou bonitinho. Não ficou tão feio, não. Meu bonequinho. Gostaram? Aí vocês podem fazer. Dobrar, como a Pró fez, ó. E aí pode fazer mais de um desenho. Vou fazer aqui, ó. Aí aqui, a gente não consegue. O que é que a Pró faz aqui? Você pode fazer assim. Pra fazer o desenho. Aqui no meio, ó. Que vai ser o eixo de simetria, ó. Pra ter meu coração igual, ó. E aí eu vou cortar os dois lados. Mas aí a gente não corta essa parte que tá dobrada, não, viu? A gente só corta aqui em cima, ó. Dessa forma, ó. Vê se vocês conseguem ver aí. Aqui embaixo. Então esse seria o eixo, né? De simetria do coração. Ó. Ficou feio, né? A Pró vai fazer desse lado. Que já tá com risquinho lá do outro lado. Ó. E aí quando a gente abre a sanfoninha, a gente vai ter mais de um desenho igual. A gente consegue fazer com o... Imagens, né? Que tenham eixos de simetria, ó. Tá vendo o coraçãozinho? É isso, gente. Nós nos vemos na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. Vou colocar aqui nossa arte. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.